Irmãozinho, que eu me lembro de quando você chegou Não ficou sozinho, logo outro se juntou Mesmo quando não são normais, continuam a ser Irmãozinho, que eu sou menores, são meninos, são demais Mesmo quando não me deixam em paz, continuam a ser Irmãozinho, que eu sou menores, são meninos, são demais Irmãozinho, irmãozinho